No ano passado, a população brasileira foi apresentada a um novo vírus, o Zika. Os primeiros casos no Piauí foram notificados em julho, mas o vírus há várias décadas circula no mundo. O vírus Zika já é conhecido desde a década de 40, nos anos 1947. Estava havendo uma pesquisa em macacos, numa floresta africana, desse mesmo nome, por isso o nome Zika. Isso para monitoramento da febre amarela, e lá foi onde foi detectada a presença desse vírus em animais. Em abril de 2015, pesquisadores identificaram a presença do vírus no Brasil. Mas foi no segundo semestre que um alerta vindo de Pernambuco chamou a atenção mundial para os riscos da doença. Já no início de 2015, aconteceram, foi percebido pela epidemiologia, muitos casos de doenças que a gente chama exantemática, manchinhas vermelhas na pele. E esses casos foram notificados, mas a evolução ficou em branco. Não se tinha o diagnóstico, inclusive, da origem que levava a tantas doenças exantemáticas. Somente no mês de abril, os pesquisadores da Bahia, eles conseguiram identificar realmente que esses casos, a presença do vírus Zika em humanos. O Aedes aegypti é o principal vetor do Zika vírus. Foi este pesquisador que há quase 40 anos detectou a presença do mosquito no Piauí. Eles se proliferavam naqueles depósitos de água e tudo, e além de outras doenças e os maus-tratos, eles acabavam morrendo. E esse mosquito chegou aqui ao Brasil juntamente com os escravos naquela época. Um vírus resistente, com alta capacidade de mutação e extremamente perigoso. Apesar dos esforços dos pesquisadores, estima-se que será preciso muito tempo para o desenvolvimento de uma vacina eficaz. Tem vários pesquisadores que estão envolvidos agora, no momento emergencial, as nossas instituições de referência, Fio Cruz, Evandro Chagas e outras universidades, USP, São Paulo, Instituto Bantantã, e o governo do Ministério da Saúde também estão financiando essas pesquisas também para que esses órgãos, o mais rápido possível, consigam ter resultados efetivos de uma vacina satisfatória. E tendo um histórico de outros, a gente sabe que são 10 anos no mínimo para poder uma vacina ser colocada no mercado. Do Piauí é exemplo de outros estados brasileiros. O número de casos de microcefalia associada ao Zika vírus só aumenta. De 2008 a 2015, nós fizemos uma retrospectiva histórica desses dados. Nós tínhamos 10 casos de microcefalia. E no ano de 2015, somente do período de outubro a dezembro, nós tivemos aproximadamente 62 casos. Hoje nós estamos com um número de 139 casos. É a picada do mosquito Aedes aegypti que transmite o vírus Zika. A ele estão associadas várias doenças neurológicas. É preocupante também o alto índice de transmissão do vírus. Se a pessoa estiver com o vírus circulando no seu sangue, naquele período chamado de viremia, nos primeiros cinco dias da doença, até mesmo antes de você sentir que muitas pessoas não estão sentindo os sintomas, mas o vírus já está presente no organismo dela. Isso é?